Primeira... Uuuuh! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via P. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Basicamente, o que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir 500 estrelas da nova operação do novo passe lá dentro do CS. Aí você vai me perguntar, ô Saulinho, como é que tu ganhou 500 estrelas? Já vai eu indo para o Rio de Janeiro para ir em Rio. Tive a ideia de fazer uma proposta para o Cairos, moderador nosso aqui da live. Falei, Cairão, vou te pagar 5 passes enquanto eu estiver lá no Rio de Janeiro. Você farma as estrelas para nós fazer um conteudinho posteriormente, quando eu voltar. Só que tem um ponto. Eu não esperava que em menos de 2 dias ele iria zerar o passe inteiro. Aí eu fui e mandei mais 500 reais para ele para ele farmar mais estrelas. Ele zerou de novo. E aí eu mandei mais 500 reais. Eu acho que ele ainda não terminou de zerar esses últimos 500 reais que eu mandei, que dá para comprar 5 passes. Mas no total ele tem 500 estrelas certinho. E qual foi a proposta que eu fiz para o Cairos? Eu só quero 2 itens. A M4 fade ou a cabeabá dos monstros. Se vier uma das duas, é minha. O resto tudo é teu. Simples assim. Até item da raridade roxa, 40 reais. Se vier 10 itens da raridade roxa, já é 400 pila. Tá ruim? E depois que a gente abrir essas estrelas todas, eu vou vir aqui no CS GONETE para tentar ganhar a M4 fade aqui. Já tem no CS GONETE M4 fade. Para pegar ela está 650 dólares. Enquanto na Steam essa mesma M4 fade está 4 mil reais e dá mais de 700 dólares. Sendo que tem essa M4 fade no CS GONETE, eu vou com as estrelas para cima de uma a cabeabá dos monstros. Que é da operação da Overpass. Então, guys, csgo.net, cupom Profit, 30% de bônus. Se você estiver querendo ganhar as novas skins, já estão disponíveis aí no CS GONETE. Em breve vai aparecer também a AK9 e tudo mais. csgo.net, cupom Profit. Cada dólar depositado, você tem uma chance de ganhar os sorteios do saulão. Além disso, você ganha 30% de bônus aí no seu depósito. Mano, vamos lá. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios, temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva Ômega e 13 facas Lore. Duas Butterflies, duas Carambites, duas M9 Baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Tá aí, guys. 515 estrelas. O Cairão ganhou, inclusive. Ele resgatou uma caixinha. Um que sobrou dos 500 contos que eu te mandei, não foi? Aham. O Cairão abriu. Foi uma caixa só? Uma caixinha só que eu abri. Eu peguei duas. Eu falei, vou abrir uma das duas, né? A outra eu vou deixar. É, daqui uma semaninha é pix, não é não? Fato. Mas pelo menos está se divertindo. Quanto que ela está valendo hoje? Acho que estava uns 500. Float muito bom, hein? 0.15. Vamos começar então, Cairão? Vamos. Ai. Primeira. F. Segunda. F. F. Aí, essa daqui já é legal para você usar, Cairão. Ganhei ela. Eu abri o primeiro passo que você mandou. Essa daqui veio com o pattern raro, Cairão. O pattern do coelho. Eu vi, mano. Aí, ó. Ah, essa daqui vale uns 100 mil reais, não? Vale, vale essa daí. Tô ansioso, Cairão. Será que vai vir essa cara? Pô, tem que vir, mano. Ó, uma coisa é certa. Vai dar um puta de um trabalho para você vender essas coisas aí. Ah, tá tudo demais. Ainda tem bastante, Fé. Tem. Ó aí, me lave, por favor. Você tinha uma dessa, vendeu? Tô com três dela. Três? É. Ai, vem beabá. Vem beabá. Por favor, paga. E essas lixosas? Tá valendo quanto? Tipo, uma dessa daqui? Tá custando quanto, mais ou menos, na Steam? Tá um real. Um real? Até agora. Ela é difícil, tá? Essa acaba. Ó, legal, legal. Ó, do ratinho. Ó, do ratinho. Ratinho? E é ratinho pedindo pix. E a AK? Nada ainda? Nada ainda. Nada ainda. Mais ainda. Ó. 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 Legal. É do Cairão essa daqui. Essa é dele. Essa é dele. Essa é dele. Minimalware. Float 0.08. Caraca. Essa daqui eu vou pedir para você dropar no jogo para mim, hein, Cairão? Porra, essa daí tá legal, tá? Você é louco? Aqui já valeu a pena passar os dias aí naquele jeitão, pô? Mil reais. Mil reais? É. Aí. Porra, tá valendo a pena ser farmador de estrela do saulão, Cairão? Tá valendo muito, pô. Tá valendo muito. Então tá valendo mais a pena abrir essa AK, porque aí tem rosa coleção da Fade. Tá valendo 500 pila. 400. Cairão, e se eu falar para tu, se tu conseguir segurar essa AWP durante um tempo, essa AWP, eu acho que devido a raridade da AK ela vai valer muito mais do que mil reais. Eu tô pensando nisso também. Mas depois que acabar o negócio de passe, passar um ano, dois anos, aí sim. Tem que esquecer ela aí. É, esquecer. Ó, legal. Essa daqui deve valer seus 100 real, não vale não? 50. 50. Muito mais bonito que essa AWP. Muito mais. Olha! Olha a quantidade de douradão, pô. Minimalware. Caralho, essa daqui tá completona, velho. Pra galera do Pix, né? É uma galinha top. Estamos chegando na metade. Eu acho que... Já chegamos. Oh! Legal! 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 Aí! Show! Ó! Ó! Legal! Aí! O ratinho do Pix de novo. Ok. Pô, essa dual podia vir também, né? Essa dual é legalzinha. Até que deu um conteudinho demorado até, cara. Imagina quando a gente for fazer com mil estrelas. Ó, de novo. Ratinho! Será que a tradução dessa Mac 10 em inglês é Little Mouse? Em português é Ratinho? Pipsqueak. Pipsqueak. A tradução é Stuart Little. Ó a Glock. Nossa, mas essa Glock é horrorosa. Ué, é... Ela é bonita! Só pra ela parar de vir. É... Aí, a Dual. Ó, a gente ganhou todas as skins, menos a Zeus e a AK. Então vamos pedir ou a Zeus ou a AK pra ficar legal. Ó, considerando que pra farmar essas estrelas todas foi um pouco menos de 1.500 reais, não foi? Valeu a pena até. Considerando que a gente teve a chance de ganhar essa AK. Ainda tem. Ainda tem, ainda tem. A Alpe vale 1.000 e lá vai cacetada. O resto que a gente ganhou vale mais alguma coisa. Então com certeza foi mais de 1.500. Com certeza. Última. F. Ainda sobrou pra abrir um chaveirinho. Aí. Ó, pezinho grande! Pô, legal! Sabe na onde que ela vai combinar esse chaveiro? Na sua nova Alpe, velho. Aí, ó. Olha que beleza. 300 reais esse chaveirinho. É mesmo? Ainda bem que dá pra remover, hein, Cairão? É, então. Não, pô, essa ideia é... 300 e alta. 14, pô. 14, 14. Tá bom, tá bom. É. Você achou que valeu a pena, Cairão? Valeu. Valeu. Essa Alpe salvou, né? Se não tivesse vindo a Alpe, não teria valido a pena. Como veio a Alpe. Valeu. Próximo desafio do Cairos é simplesmente mil estrelas. Quantos dias você acha que você consegue essa façanha, Cairão? Uma semaninha, uns oito dias. É, conforme você vai zerando os passes, você vai pedindo o refil que o Saulão manda. O Cairos vai juntar mil estrelas e a gente vai abrir tudo aqui de novo. Então, o que o Cairão já ganhou de legal desde que começou esse projetinho com o Saulão? Ele ganhou essa Desert Eagle Top. Ele ganhou essa Glock. Ele ganhou essa Alpe. E mais esse monte de coisa aqui, né? E dentro dessas merdaiadas, algumas são boas. Eu, Saulinho, gostei bastante dessa Aug. XM. Dessa Mac 10, eu gostei também dela. E da Galil, né, Cairão? Mas a Galil que eu gostei foi essa daqui, ó. Cheia de dourada. Essa daqui, pra mim, foi a... Mano, legal. Agora nós vamos no CS Gonete, Cairão. Nós vamos tentar ganhar sabe o quê? A Fade. A Fade. Aqui. 653 dólares. Vou colocar 15 doleta, Cairão. Acho que pega. Pega. Pô, sobra ainda, tá? Vamos querer, então. Eu acho que em uns dois, três dias, já vai ter a AK aqui também disponível. Um inscrito ganhou a Fade hoje com 25 doles. Sim, sim. O Tu, 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 Tubarão. Na verdade, foi mais de um inscrito, tá? O Tubarão ganhou a M4 Fade. O Tubarão, na verdade, ganhou um monte de coisa hoje, né? O Mil Grau ganhou com 13 dólares ela. Provavelmente já botou pro bolso também. Então vai ter bastante gente aí nos próximos dias buscando essas novas skins. De fato, é muito mais fácil você ganhar aqui no CS Gonete do que na Valve, né? Vocês viram aí que o Cairão se matou de jogar nesses últimos dias. Farmou estrela pra caramba, mas não foi o suficiente pra ganhar, cara. Sem dúvidas, no CS Gonete é mais... Nossa! Aí é sacanagem demais. Olha isso aqui. Nossa! Uh! Paulo, bota 20 doll que paga insta. Eu vou confiar, mano. Caralho, eu achei que ia, tá? Saulo, pergunta pro Cairos como ele acha mais fácil ganhar as estrelas. Mata-mata. Então, no mata-mata, tipo, sei lá. Tu matando, fazendo mil pontos, tu ganha mais ou menos um 0,75 de estrela. Só que, tipo, mil pontos tem que, tipo, 100% do foco. Quantos que você tava fazendo? Uma média? Uma média de pontos por... Uma média? É verdade. 950 mil. Caralho, cara. Você tá com a mira forte, então, pô. Qual era o saldo inicial, Saulão? Se eu falar pra você que eu não tô nem me importando com o saldo aqui, você vai falar, porra, Saulão, você é louco. Sabe por quê? Olha o que a gente ganhou. Eu até saquei já ela aqui pra fazer o sorteio mensal pro 6 de dezembro. Nós sacou uma Alp Gangner, velho. E, tipo, isso daqui é o que sobrou do conteúdo. Esquipa, tenta rapidão que vai, velho. 1, 2, 3, 4, ai, 5, 6, 7, 8. Paga! Tá legal, tá legal, tá legal. Demorou, mas veio. Considerando esse saldo, foi o que sobrou do conteúdo que nós ganhou. A Alp Gangner tá valendo demais. Mano, solicitei aqui a M4 Fate só pra ver se ela vem. Provavelmente não vai vir porque o Ifidral... Uh! Oxi! Voltou! O Ifidral voltou, tá, guys? Agora é só esperar chegar ela aqui. Vou até abrir o jogo aqui já. É bom que eu já mostro também a Alp Gangner no jogo. Olha aqui a Alp Gangner que vai ser sorteada pra vocês em dezembro. Pô, nem parece veterana de guerra isso aqui, né, mano? Nossa, esse adesivo agregou, hein? Vou sortear essa Alp Gangner em dezembro pra vocês. Ó, não veio. Vamos solicitar de novo. Ah, tá de brinquedo e time, né, cara? Esperar, né? Deixa aqui ela quietinha. Vendedor vagabundo não mandou. Aí tá valendo. O importante é que a gente ganhou ela. É só deixar ela quietinha aqui. Depois nós solicita de novo. Vou falar a Trupo 6, guys. Coloca aí. Em uma semana eu vou ter todos os itens tops. Eu vou ganhar tudo no CS Cigonet. Até essa Alp Carniceira aqui do caralho eu vou pegar também. Tô nem vendo. SM4 eu vou pegar também. Nós vai buscar tudo lá no CS Cigonet. Por que uma semana? Porque a galera vai começando a anunciar e nós vai pegando. Os chaveiros que eu não sei. Será que o CS Cigonet vai botar os chaveiros lá pra nós ganhar também? Vai. Tomara que eu queria uns chaveirinhos, tá? Principalmente o chaveirinho da Hal pra eu colar na minha Hal aqui, velho. Terminei a conta aqui, tá? Quanto rendeu as 500 estrelas? Contando com a Glock que eu tirei na caixa e vendo o passe e tudo. O que o passe inteiro já rendeu foi 2.246 reais. Ah, valeu. Tá, pô. Ele gastou 1.300, 1.400. Valeu, 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 valeu. Quanto que tá custando o chaveirinho da Hal, Cairão, pra comprar na Steam? 200. 400, na verdade. 400? Não. Queria grudar ele, mano. Ah, ele é legal, hein, Cairão. Vou comprar essa porra, foda-se, pra colar na... F, já digita F aí no chat, velho. Comprei. Agora a Hal tá completa. Agora a Hal probleminha tá completa, my friend. Isso aqui daqui um mês vai tá valendo 50 reais, guys. Cês vão falar, caralho, Saulão, que merda que tu fez. Vão falar, é, fazer o quê, né? Os jogadores lá na Henry estavam usando tudo aqui no bico, né, assim. Aham. Ah, aqui não fica ruim também, não. Os caras conseguiram trollar uma Hal. Não, ninguém trollou, não. O Craft ficou do caralho, pô. Assim também não ficou ruim, não. Aqui também não ficou ruim, não. Foi, aqui mesmo. Mano, é isso, guys. tsgol.net, cupomprofit, 30% de bônus no seu depósito, fechou? E vamos tentar sacar a fade aqui de novo? Acredito eu que não vai dar. É, realmente não deu. Eu tentei sacar a que tinha disponível. Alguns inscritos conseguiram sacar, eu não consegui. E o próximo conteúdo de estrelas aí, o Cairão vai farmar mil estrelas. A gente vai abrir tudo aqui pra vocês. tsgol.net, cupomprofit. Tchau, gente. Herói!